Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coebi Muito obrigado, obrigado por você estar com a gente Obrigado por você compartilhar os nossos vídeos Nesse momento eu estou indo aqui para a casa da dona Rosa e seu Antônio Espero que eu já tenha chegado de Terezinha Que eles estavam fazendo umas consultas, uns exames E vou lá ver se tem chegado E mostrar para os nossos amigos o que deu nos exames dele Olha lá No meio da rua lá Nós chamamos de camaleão Passou no dedo dos nossos amigos Lá está ele acolá Camaleão Achando que não tem nada acontecendo com ele Correu Foi simbora Olha que tanto de Itucum aí, meu amor de Itucum Aqui é uma ponte Está seca nesse momento Vai para lá E acompanhe o vídeo Já nós estamos na casa da dona Rosa e seu Antônio Aqui é uma comunidade de poucas casas Aqui tem umas 20 poucas casas só no máximo Aqui é a casa deles Vou só ali fazer a volta do carro Já encosto aí de volta Olha o tanto de siluela que tem aí Olá meus amigos Agora aqui com seu Antônio e dona Rosa Antes disso nós já estávamos conversando aqui Bom dia para vocês Bom dia Seu Antônio e dona Rosa Seu Antônio já está aqui mostrando aqui uns exames Que eu falei já no início do vídeo Que o Antônio tinha ido para a capital fazer uns exames Depois a gente vai falar do nome da nossa amiga Que mandou a contribuição Uma grande ajuda Grande E é isso aí Aí seu Antônio estava me falando nos exames De relacionamento a essas manchas brancas É aqui o médico cirurgião falou Que aqui é onde o caroço está se espalhando Ele tem que fazer a cirurgia para tirar Para tirar o caroço Porque senão ele disse que pode virar um caroço maligno É mesmo Ele falou Porque vai se espalhando lá E ele apenas faz isso Pois é Aí o médico falou para você Que tem que fazer uma cirurgia urgente Urgente Foi Neurocirurgião Foi né Eita E aí esse urgente pelo SUS Né Céu Chico Urgente pelo SUS Já pensou Já pensou Aí o que o médico falou para você Para você dar uma entrada no No SUS foi Ele disse que ia entrar aqui pelo portinho da região Pediu o médico No caminhamento Aí daqui vai para a batalha De batalha E vão fazer o pedido pela HUT lá em Terezinha HGV HGV E aí vão ficar esperando Ser chamado Não sabe quando Deus conta E aí vai para a fila Vai para a fila de espera Quando chegar na sua vez Ter um certo tempo É torcer que dê tudo certo É sempre confiando em Deus Sempre com Deus na frente A fé quem sabe agora dar tudo certo Sempre com Deus na frente Até que ele tenha sustentado E confiar que ele vai continuar sustentando Até eu já chorei Ontem Mas por que dona Rosa Pensando Nele É né Porque também existe o risco de uma grave sequela Que o médico falou O cirurgião que me apoiou Essa aqui vai ser a segunda cirurgia Já teve uma cirurgia em São Paulo E ele lá falou que pode ter uma grave sequela Para a cirurgia Eu posso perder algum movimento motor Ou até todo Ninguém sabe É confiante Mas ele disse que Porque essa região é muito complicada Ele se cortar uma célula do cérebro Ele disse que vai gravar O sistema motor do corpo Aí o de lá estava preocupado nesse lado O de cá não Esse médico Ele está preocupado em tirar o caroço Porque ele disse que o problema está se agravando Aí como todo profissional vê Que conhece da área E cada um tem uma área Ele quer resolver Ele quer solucionar o problema É Exatamente Ele falou né E aí ele até falou Então ele só O médico falou que queria urgência Por esse Tomara que ele saiba Que está na fila do suíde E ele deu um jeito lá Será que não tem como ele dar um jeito? Será? Se ele estiver nos assistindo Nesse momento Não dá fé Que não dá fé Ele nos assiste também Seu donna Rosa E seu Antônio Pode assistir Mas eu não sei se ele pode Entrar nessa área De antecipar Porque lá Por conta do suíde É do governo Sistema do governo Aí vai É por hora de chegar Vai ter um na frente Quando vai passando Vai chegando Até que chega a vez Daquele outro Que vai ser botado Quem está na fila Quando chega a sua vez Você vai atendido Aí o outro vai chegando É É uma fila É porque Em razão de Até nós lá perguntamos Quanto seria Uma cirurgia Desse tipo Particular E ele falou Que seria 25 mil Podia fazer É mesmo Mas eu já ouvi falar Segundo as outras pessoas Que existe a questão Da UTI Eles não cobram a UTI Aí se a pessoa For precisar De uma UTI Eles cobram Não sei quantos mil Por uma diária De uma UTI Aí já é fora a parte Da cirurgia Me falaram Aí eu não sei Por isso que eu digo É complicado É complicado É complicado A cirurgia pode ser isso Que ele falou Mas se for preciso De uma UTI A UTI Não cobre O SUS não cobre Aí vai ter que ser pago Se você começar pagando A primeira etapa Que é a cirurgia Aí você pegar Uns três dias de UTI E é tão sério A situação E Agora a gente vai orar Muito a Deus Que dê tudo certo É confiar em Deus Sempre Sempre com Deus Na frente Como ele já tem Sustentado Já vem Passando por isso Já faz vários anos Já faz quantos anos Você passa por isso Desde 2013 Para 2014 Que aconteceu Esse problema comigo Eu fui a mesma cirurgia De 2013 Para 2014 Aí eu venho tomando Mas desde então E senti umas pequenas crises Mas agora Devido ao hospital Que está se alterando Vem aumentando as crises E a gente vem ficando Com mais medo E arriscando E que ele disse Você não pode Pilotar veículo nenhum Não pode estar Em área de risco E ele falou Esse médico É o que você Não pode deixar Não posso deixar Porque existe a necessidade E até de trabalho de roça Justamente É um perigo É um perigo Você trabalhar de roça É um perigo Estar com a foice na mão Com o machado Com o machado Que é o que você sempre faz E prova Está aqui Uma casa com bastante milho Aqui Isso vem da roça Isso é da sua lavra mesmo Tem que trabalhar Tem que trabalhar Mas está isso que lá na roça Muitas vezes eu sinto No caminho Às vezes Já tenho virado moto Foi o que ele falou Não pode pilotar Mas a necessidade Abrega a pessoa Abrega a pessoa É isso Porque desde até então Eu poderia até ter O auxílio pelo Sistema do governo Do SUS E do NSS E eles nem negam Já negaram várias vezes E eu até tinha deixado De pelejar Mas como essa vez O médico Esse médico Me deu uma testada E eu perigo Que esse atestado Agora vai passar Em nome de Jesus Vai dar certo Vai O atestado Que ele fez É um atestado bom Vamos ficar aqui Explicando tudinho E dizendo a carência Que necessita Para ficar aqui na torcida Vamos ver Amém E aí a gente vai ter Como até arcar Com alguma despesa Que for precisando Como a que teve agora E conseguir um alimento Sem poder E se arriscar muito Ultimamente A gente se arriscava muito Para buscar Até pescando Sozinha Aí de noite Eu tinha saído De noite Eu saía De madrugada E eu ficava em casa brigando De madrugada De madrugada O peixe corre maior Aí a gente Quando você sair É aquele negócio Que a gente tem que fazer De tudo Para buscar o sustento É o sustento Porque tem cinco crianças E eu e a minha esposa Aí faz Sete pessoas São sete bocas Né Sete bocas para alimentar É isso aí Eu vou buscar na roça A roça que a senhora Deus nos dá da roça Mas o resto que falta Pagar o chinelo Na coisa Pagar um talão Comprar E o remédio também E o remédio Aí ele mudou até o remédio Ele mudou um dos remédios O médico E eu nem comprei Porque ele não pude Quando eu comprei Vinha sem dinheiro Aí eu estou até com a receita Aqui né Nem comprei Porque eu não pude Comprar o outro O outro remédio Ele substituiu um dos outros Tomava dois Ele tirou um E deixou só o primeiro E o outro Que o outro médico tinha trocado Ele trocou por outro Um que é de 500 É mais forte este outro Talvez você vai controlando Enquanto chega uma solução Da cirurgia né No caso Uma cirurgia Exatamente Pois é isso aí Antes de você ir para a capital Teresina Ter a nossa amiga Que mandou uma contribuição Para você Que foi uma grande ajuda Que por conta dessa ajuda Que você chegou até lá Que era Tanto tempo Que tinha que Fazer esses exames E não Não tinha condição De fazer A nossa amiga Ela viu Os nossos vídeos Assistiu Os nossos vídeos E disse Não eu vou ajudar O Sr. Antônio E Dona Rosa Para o Sr. Antônio Para fazer esse exame É a nossa amiga Dona Vanusa Da Suíça Que ela enviou 1.400 reais Para você E para a capital Teresina Que foi pegar Esse dinheiro Às pressas Que você já foi lá Já resolveu E agora Só agora Que nós estamos gravando Que é a nossa Prestação de conta Dona Vanusa Foi um anjo Enviado por Deus Para esta causa Para esta causa Exatamente Vamos ajudar Nesta causa Porque há quanto tempo A gente não vinha Batalhando Para poder chegar até lá Para fazer Esse Rotina De ano em ano Ele teria que estar Voltando E já estava Com dois anos Que ele não vinha E graças a Deus Deus Achou graça Em Dona Vanusa E ela nos abençoou Para a honra e glória Do Senhor E nós somos muito gratos Somos muito gratos A Dona Vanusa Exatamente Que possa retribuir Saúde, paz, alegria Amor E coisa que dia não compra Mas Deus dá É verdade Saúde, paz, alegria Realizar aquilo Que ela precisa E que ela não pode Mas Deus pode realizar Na vida de cada um Aqueles que se apegam com ele Que faz o bem Que ele retribui Importante É fazer o bem Que a recompensa Vem de Deus A palavra nos ensina É isso aí E a gente fica muito feliz De ter essas pessoas Que acreditam na gente Com certeza Exatamente Nesse momento Que está tão precisando Porque agora está aí O Senhor Antônio Descobriu O tumor aumentando E tem que ser Às pressas Para marcar uma cirurgia E às pressas Agora a cirurgia Ninguém sabe Porque vai depender Do SUS Mas o médico Pediu pressa Então Vamos ver o que dá Marque lá E vê o que dá Isso O importante é correr atrás Ele vem para cá Neste dois dias Ele vai estar aqui No postinho A gente tem que vir lá Para começar Fazer o procedimento O caminhamento Para começar E aguardar Eu espero E vamos orar ao Senhor Porque como eu tenho As amigas Graças a Deus Que atravessam o seu canal Ai eu conheci mamãe Eu conheci irmãs Eu conheci Meu Deus do céu Gente maravilhosa Como a irmã Vanda Irmã Vanda Passando por um problema Gravíssimo E ela Mandando mensagens De bênção Para a gente A irmã Ana Maria A irmã Kelly A irmã Diene Meu Deus São pessoas maravilhosas E as outras irmãs Que eu não falo o nome aqui Mas vocês sabem O carinho que eu tenho por vocês E o carinho que eu tenho Por cada um de vocês Inscrito no canal Seu Chico Deus abençoe a cada um de vocês Gente Muito obrigada E isso está acontecendo Na nossa vida É graças ao Seu Chico E a vocês Viu Que estão aí Do outro lado Nos assistindo E acreditando Na nossa história Porque Seu Chico Jamais Ele teria Vindo aqui Ouvido a nossa história E ele jamais teria gravado Se realmente Ele não visse A nossa necessidade Isso é verdade Viu gente Que Deus abençoe Grandemente vocês É que nem eu falo Nós só gravamos Realidades É verdade Seu Chico Só gravamos Realidades E eu A partir de agora Eu vou torcer Mais ainda por vocês Que vocês consigam Essa cirurgia Amém Saúde é saúde É verdade Saúde é saúde Tem muitas Outras necessidades Que pode esperar Mais saúde Exatamente no caso Do Seu Antônio É muito difícil E pressa E muita pressa Verdade Seu Chico E eu vou Continuar dando Recado A nossas amigas Muito obrigado Nossa amiga Vanusa Obrigado Obrigado Nossa amiga Deus abençoe você Essa grande ajuda Que você está dando Para esse casal Aqui Muito obrigado E nós estamos aqui Com a nossa amiga Isabel de Limeira São Paulo Nossa amiga Isabel de Limeira Ela enviou para você Cem reais Aqui está Confira Dona Isabel Muito obrigado E eu Dona Isabel Deus abençoe você Grandemente No nome de Jesus E nós estamos aqui Com o nosso amigo Marildo E a esposa Lisonete Da cidade Paralpeba 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 Eles mandaram Cem reais Para você Aqui está Muitíssimo obrigado Obrigado É o nosso amigo Marildo Seu Marildo Muito obrigado Seu marido Dona Isabel Deus abençoe Deus abençoe você A nossa amiga A nossa amiga Anônima Enviou cem reais Para você Muitíssimo obrigado Obrigada Nossa amiga Anônima Que Deus abençoe você Que Deus se faça presente Na sua vida Sempre Deus está vendo Que Deus está vendo Que você precisa Tietoinha Deus abençoe você Em nome de Jesus Somos gratos Por tudo Que vocês fazem Pela gente Mais grato ainda Não posso deixar De dizer de novo Mais grato ainda Pelo seu Chico Ter vindo Até nós Porque foi ele Que veio Ele acreditou Eu sou a ponte Ele ouviu A nossa O que nós tínhamos Para falar E a partir daí Tudo na nossa vida Começou a mudar Gente É choro de gratidão É gratidão Porque esse homem Ele é usado Por Deus Para ajudar Tanta gente E acreditem Eu tenho fé Mas às vezes A gente Deixa de acreditar E aí Quando a gente Está Querendo recuar Parar Deus diz assim Ei Ainda tenho algo Muito grande Para vocês Eu ainda tenho Pessoas Que me Obedecem Que me Ouvem Eu ainda Tenho pessoas Que se deixam Ser usado Por mim E seu Chico É um deles Você é um dos que Deus Escolheu para usar E através de você Deus está nos mostrando São milhões de pessoas Que se deixam ser usados por Deus E você que está aí E você que está aí é um deles É uma delas Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Em nome de Jesus Obrigado Obrigado Por tudo Obrigado a todos Nossos amigos Que estamos com a gente Que acreditam na gente Essas pessoas do coração enorme Que não medem esforço Para ajudar a gente E confiam na gente A gente fica muito feliz Até porque eu Quando mexer Para o lado da saúde Eu já fico mais sentimental ainda De poder Querer fazer alguma coisa E a gente Estamos aí Com nossos amigos E amigas Que torcem pela gente também E acreditam na gente Abaixo de Deus E essas pessoas Que estão sempre fazendo Esse trabalho É que nem eu falo Eu sou só a ponte Uma grande ponte Vou dar esse recado Para vocês Amém Se tem alguma coisa A falar, Antônio É só agradecer mesmo E pedir as bênçãos De Deus Para a sua vida Para a vida De cada um Dos que ajudam E os que não ajudam Que Deus abençoe cada um Mas que possa estar assistindo Compartilhando Os vídeos Dando aquele joinha Espalhando, né? Para os outros Mostrando como tem gente Que precisa E tem gente que ajuda Exatamente Exatamente Tem gente que ajuda Como nós conhecemos Recebe Bença de Deus Bença de saúde Livramento Proteção Que é isso que Deus quer Que nós amamos uns aos outros Como nós amamos A nós mesmos É mandamento de Deus Que só assim Mediante o cumprimento Dos mandamentos de Deus Que nós, o ser humano Conseguimos morar no céu Porque isso aqui tudo é passageiro Mas que nós alcançamos A nossa amada no céu É eterno É verdade Que cada um Fica fazendo o bem Confiando que Deus Retribuirá a cada um É isso aí Glória a Deus Soi grandemente Cada um Que assiste Dos inscritos Em nome de Jesus É que eu peço Bença Uma vida de cada um Amém Pois é isso aí Muito obrigado Nossos amigos Que assistem nossos vídeos Até o final Obrigado mesmo Obrigado por você Compartilhar os nossos vídeos E fica aqui a Dona Rosa Com seus agradecimentos Né Dona Rosa Verdade Muito obrigada A Dona Rosa de qualquer forma Com todos os problemas Mas ainda tá feliz Né Sim Você ainda vê uma luz Você vê uma saída ainda Vejo Você vê uma saída Isso aqui é muito importante É que ele nem fala Ainda tem esperança Né Tem assim Tem esperança E vai dar tudo certo Mantenha assim com a sua fé Que é um casal que tem fé Amém É Deus Isso é o nome de Deus Então Eu acredito que vai dar tudo certo Vai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu costumo dizer Já deu Foi certo Você já pensou Se vai entrar aí no SUS É uma dificuldade Tão grande Pra chegar até lá Já pensou que logo Você chega lá e sai Essa cirurgia Ali tudo certo É isso que eu pense Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Deus sabe Deus faz as coisas dele Na hora certa Deus usa o que ele quer Não se preocupe Não se preocupe Deus vai fazer as coisas Bem na hora certa Amém Em nome de Jesus Bem na hora certa Sim Vai sim Pode usar as mãos do médico Para que não dê nada errado O medo é isso É de uma sequela também Pode ficar É Mas não vai ficar Amém Nem pensa nisso Vai dar certo Vai sim E meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau A todos Fiquem aqui Deus abençoe vocês